Você tem jeito de luta Para mim você é luta, pode não ser, mas parece Luta tem um rosto lindo, do mesmo jeito do seu Tem um sinalzinho preto, do mesmo jeito do seu Ela tem a sua cara, você tem a castela Desculpe se eu me enganei, mas você parece com ela Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Eu acho que eu te conheço, não sei se tu me conheces Para mim você é luta, pode não ser, mas parece Luta tem um rosto lindo, do mesmo jeito do seu Tem um sinalzinho preto, do mesmo jeito do seu Ela tem a sua cara, você tem a cara de luta Desculpe se eu me enganei, mas você parece com ela Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você anda que nem luta Você pode até não ser, mas tem a cara de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta Você tem jeito de luta, você tem jeito de luta